Tudo o que tens feito, tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Quero te agradecer, com todo o meu ser Com tudo o que tens feito, tudo o que vais fazer Com tuas promessas e tudo o que és Quero te agradecer, com todo o meu ser Com tuas promessas e tudo o que tens feito Com tuas promessas e tudo o que tens feito Com tuas promessas e tudo o que tens feito Com tuas promessas e tudo o que tens feito Deus te agradeço, Jesus te agradeço, Deus te agradeço, Deus te agradeço. Deus te agradeço, Deus te agradeço. Deus te agradeço, Deus te agradeço, Deus te agradeço. 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 Deus te agradeço. Jesus... Amém.